Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Munson Hunter 4 Ultimate. Galera, eu vou direto aqui ao ponto, né, vamos direto aqui à história. Estamos aqui conversando com o Caravaneiro e com o Ace Commander. O Caravaneiro falou ali, bem-vindo, comandante, eu trouxe pra você um pequeno convidado, né? Ele tá falando do Hunter aí, né, galera? One kinder de Hunter ao seu serviço, né? Kinder quer dizer ali como se fosse um bom Hunter, né? Muito obrigado, Orde Escrivão, né? Meus mais profundos agradecimentos a você também, Hunter. Certo. Para ir direto ao ponto, nós precisamos da sua ajuda para reparar e fortificar a cidade de Dondorma, né? O que será que tá acontecendo aí, galera? A Dondorma foi criada, né, para suportar ataques de monstros, né? Ela é uma das melhores fortalezas do mundo aí, né? O centro de observação analisa os Elder Dragons, enquanto os expertos continuam a pesquisar estratégias defensivas, né? No entanto, muito da fortificação da cidade foi danificada durante um ataque de monstro recente, né? E, infelizmente, o tempo não poderia ser pior, né? Os meteorologistas, eu acho, prediziram que um Elder Dragon está a caminho. Nossa senhora! Um Elder Dragon tá a caminho aí, galera. Beleza, Dondorma... Normalmente, Dondorma conseguia suportar tal ameaça, né? Mas se o dragão chegasse hoje... Bom, vamos ver o que tá acontecendo aqui, né, galera? Ele já falou que foi atacado, né? Bom, você pode ver o estado das coisas, né? Hum... A cidade seria a varrida do mapa, né? As circunstâncias são graves. Beleza. Ah, antes de começar a fortificação, ele tem um monte de coisa pra fazer, né? Hum... Ah, eles estavam precisando muito de um Hunter aí, por isso que eles foram procurar pelo melhor, né? E a sua caravana. Hum... Será que você ajudará os Ace Hunters a restaurar a cidade de Dondorma para a sua glória, né? Eu não acho ninguém melhor para essa... Para essa missão, né, galera? Que não seja você. Hum, beleza. Ah... O caravaneiro falou ali alguma... Diria ali sobre... Alguma coisa sobre... O sistema de mercado aí da cidade, mas eu não entendi muito bem, galera. Aí ele falou... Beleza, isso tem um serviço para o... C maiúsculo, né? É, a gente precisa da permissão do... De um dos chefes aí, né? Aí o ex-commander falou aí... Sim, eu já antecipei isso, né? Eu já tenho a permissão, né? E ele já garantiu aí que eu posso... Que a gente pode avançar aí com essa missão. Ah, assim que eu gosto. Sempre um passo à frente, né? Nesse caso... Ah, beleza. Vamos começar. Então eu vou deixar vocês aqui com uma pequena apresentação, galera. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Boa! Boa, goa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Desculpa! Desculpa! De acordo com o dilema presente de Dundorma, né? Sobre a chegada de um novo Elded Dragon aí, né? E tudo mais. Beleza. Aí ele falou que o Immenseness, né? Seria o grandalhão aí, né? Que seria um cargo grande aí da vila. Ele convocou ali alguém muito importante, né? O homem em questão é um brilhante estrategista defensivo, né? E um ótimo comandante, né? E eu posso falar bem dele porque ele foi o meu mentor, né? Ele foi o homem que me ensinou tudo o que eu sei. É o mentor aí do ex-comander. Ele também já foi um caçador, né? Uma vez aí. Beleza. No entanto, as circunstâncias levaram ele a se aposentar e agora ele viaja ao mundo aí ensinando técnicas defensivas, né? Dundorma continua sendo a sua casa, no entanto... Ahn... Peraí... Ah, não. E com sorte, ele vai retornar aí bem rápido, né? Mas até ele retornar, eu quero completar três objetivos. Qual seriam esses? É primeiro, o Battle Quarters precisa ser reparado. Aí eu coloquei o cadete ali, a comando, né? De reparar o Battle Quarters. Segundo, o Dragon Seer precisa ser melhorado, né? Hum... Ele colocou o Gunner, né? Ele falou que o Gunner é uma opção óbvia, né? Já que é um Gunner, né? E uma arma, né? E por último, o do IC1, né? Precisa ser criado. Ahn... O Lancer concordou, né? E... Beleza, peraí... E preparar junto com o professor, né? A construção. Ah, com... Beleza. O caravaneiro ali tá impressionado, né? Parece que a gente tem muito trabalho aí pela frente, né? Realmente, todo mundo tá bem ocupado, né, galera? Ahn... Eu... Eu... Eu quero começar pelo Battle Quarters, Hunters, né? Pelo reparo do Battle Quarters, né? Hum... Ah, beleza. O cadete ali vai instruir você sobre o que fazer. Ah, o caravaneiro falou... Você está pronto para uma aventura real? Eu tenho certeza que você deixou assuntos pendentes nas outras vilas, né? Porém... Enquanto nós estamos em Dondorma, nós devemos nos concentrar com as tarefas daqui, né? Bom, eu discordo dele, né? Mas tudo bem. Ahn... Tá, ele já avisou todo mundo, né? Da caravana aí que vai ter uma longa estadia aí na cidade de Dondorma. Hum... Beleza. Ahn... 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 Ele falou... Agora vai lá, fale com o cadete, né? E... Você é o caçador que faz as coisas. Você é o cara, né? Tipo... Tipo isso ele falou, né, galera? Então vamos conversar aqui com o cadete. Vamos, vamos, cadete. Ahn... Há quanto tempo eu não te vejo. Ele fez uma brincadeira ali com o nome. Ele falou Cideias, né? Que é o nome de um monstro. Ahn... O comandante falou que ia trazer o melhor. Eu não esperava... Eu sabia que eles estavam falando de você. Realmente. Ahn... Beleza. Eu e eles me colocaram a cargo aí de consertar o Battle Quarters. Hum... Ele tá fazendo umas gírias ali com o nome de monstros, né, galera? Ele falou Radalos ali. Eu não entendi muito bem ali o que ele quis dizer, mas quis dizer alguma coisa sobre o Radalos. Ah, beleza. Ele falou que o Battle Quarters é um lugar que segura aí o ataque contra os monstros fortes, né? Beleza. Assim que o perigo se aproxima, né, eles... Concentram ali a defesa, né, no Battle Quarters deles e preparam pra segurar aí o monstro, né? Ele falou que a entrada é ali, né, que também é um portão que a gente vai pra Quest, né? Ahn... 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 Espera aí... Ah, beleza. Ah, tá. É pra aqueles barcos de areia conseguir entregar os materiais a tempo, né, galera? Ele falou que tem um Hermitar lá dando problema pra eles, né? É, ele falou que como agora ele é um chefe, né, ele vai ter que aguentar ali, né, e se preparar pra consertar o Battle Quarters. Ele não pode caçar o monstro. Aí ele colocou ali uma Quest pra gente, né? Ahn... Aí ele perguntou ali se o... O mestre da defesa aí, né, que é o homem que foi convocado aí pra vir pra vila, se ele era realmente ali o... O mentor, né, do... Do Ace Commander. Aí ele falou, então ele é o meu grande mentor, né, como se fosse o bisavô ali, né, galera? Aí ele falou mais uma piadinha com o nome ali, ó... Jig Sucks Big Time. Ele falou, se eu não terminar isso aqui vai ser muito ruim, né? Eu não quero me passar por mal ali pro... Mentor do meu mentor, né, ele falou. Beleza. Bom, galera, a... Guildmarn, ela vai falar aqui sobre a Quest, né? E ela vai explicar o seguinte. Eu já vou adiantar aqui, porque eu já sei o que ela vai falar, eu li aí na internet, né? É... Ela vai explicar, galera, que as Quests agora... A gente não vai... É... A gente não vai começar a Quest ali no acampamento, Porque a Guilda não vai conseguir entregar os itens pra gente. Porque os mapas ao redor aqui de Dondorma, eles são muito perigosos, né? Tem muito monstro. Então a Guilda, ela vai entregar os itens atrasado ali, né, pra gente. No caso, no meio da Quest ali. Então, ela... Ela avisa a gente ali pra ir bem preparado, né? Temos que ir bem preparado pra essa Quest. Ou seja, galera, estamos começando as Quests de High Rank, né? Pra quem conhece aí, Monster Hunter, sabe que... As Quests de High Rank é a Quest que, quando você entra na Quest, você não tem nenhum item, né? Eles não dão item no baú. A não ser que você pegue um Skill específico ali do Offline, que... Faz os itens serem entregues no começo da Quest, né? Mas se não pegar essa Skill, você vai pra Quest sem nenhum item aí, né? E aí você tem que levar os itens você mesmo, né, galera? É exatamente o que ela tá explicando agora, né? Já dei uma adiantada ali, porque ela ia falar exatamente o que o Cadete Hunter já tinha falado, né? Sobre o portão ali da Quest. Ela ia falar que ela tá muito feliz ali por a gente tá indo caçar, né? Eu tô falando aqui mais ou menos o que eu lembro ali do que eu li, né, galera? Dos textos do Monster Hunter 4 teammate. Beleza. É, é o que ela tá falando. Você tem que ir pra Quest já pronto pra tudo, né? Então a gente já tem que levar ali Stamina, tem que levar o Drink, se a gente for numa área quente. Tem que levar Hot Drink, se a gente for numa área gelada, né? Beleza. Ela falou ali pra gente dar uma olhada ali na parte da Urgente Quests, né? Hum... O seu objetivo é caçar um Daimir Mithar. É, isso é exatamente o que esse Cadete ali já falou pra gente, né? Eles vão enviar a gente pra Dunas, né? Dunas é a primeira vez que a gente vai pra um mapa de Dunas. Porém, não vai ser nesse vídeo, né, galera? Como eu falei aí, aconteceu um desastre. Eu fiz as Quests de G-Rank e acabei aqui em Dundorma, né? Já desliguei o meu 3DS e quando eu liguei novamente eu já tava em Dundorma e já tive que passar aí toda essa história aí da cidade pra vocês, né? Eu pretendia fazer isso justamente quando eu fosse caçar o Daimir Mithar. É como aconteceu essa lástima aí, né, galera? Já expliquei pra vocês aqui agora tudo o que aconteceu aí em Dundorma. Ó, deixa eu só mostrar aqui pra vocês outra tela. Vocês podem ver aqui, galera, que eu tenho as 5 estrelas completas, ó. Não tem nenhuma Quest faltando. 6 estrelas também está completa. E só tem 2 Quests ali, né? E nós temos aqui a Urgente Quest que eles acabaram de dar, né? Pra gente caçar o Daimir Mithar. Porém, tem uma outra Quest pra gente liberar, né, galera? Eu vou trocar de equipamento. Claro que eu não vou pra uma Quest de Lohank com equipamento G. Vamos colocar aqui um 7 e vamos partir pra uma Quest de... mais uma Quest de Lohank, né, galera? Tem um NPC que eu preciso falar na outra vila pra poder liberar aí essa Quest de Lohank específica, né? Falta pra gente continuar aí. Beleza, deixa eu ver aqui. Bom, na verdade eu vou escolher o meu equipamento aqui primeiro, galera. Deixa eu dar um cortezinho aqui no vídeo. E já mostro pra vocês aí o equipamento e vamos para a caça. Falou, até mais! Tá aí, pessoal. Tô aí com o meu set do Ratalos, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o equipamento. Vamos lá. Eu tô com a Daito Wolf com 462 de Ataque, 180 de Poison e 10% de Afinidade. Eu tô com o set completo do Ratalos, né, galera? Mesmo que eu ando fazendo aí Quests com Ataque Up Médio. Item Use Up e Fire Attack mais 1, que eu não vou estar utilizando Fire Attack mais 1. Mas o Ataque Up Médio desse set aquele me ajuda bastante, né? Aumenta consideravelmente aí o Ataque. Deixa eu pegar aqui o Paint Ball, que eu não tinha esquecido de levar. Estava esquecendo, né, galera, de levar ali no meu... na minha bag. Então, beleza. Eu já falei com o NPC, né, galera? Eu tomei a liberdade de falar com o NPC na outra vila ali. Liberou a Quest. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Beleza. Beleza. Aqui, galera. Aqui, ó. Order of Magnitude, né? Como vocês já ouviram falar na outra Quest, aí a gente vai caçar um Catawaka e uma Hachian. Vamos pegar aqui o Buff. Cara, a diferença desse Catawaka e dessa Hachian é que os dois estão no modo Outbreak, né? Aquele modo Frenzy, né? Que eles estão infectados pelo vírus aí do Shagaru Magala ou Gore Magala. Acho que no caso ali é Shagaru Magala, né? Que foi quem espalhou ali bastante o vírus, né? Que a gente finalizou aí. Vamos partir aqui pra Quest, então, galera. Vamos caçar aí a Hachian e o Catawaka. Essa aqui é a última Quest que a gente tem aqui. Pelo menos até agora, né? Eu não lembro se ele se libera mais, galera. Mas é a última Quest que a gente tem de Low Rank. E a próxima Quest, aí, nós vamos caçar ali um Hermitor, que nem a Guildmarn falou. E o Hermitor, a gente vai numa Quest de High Rank, né? O monstro já vem mais forte, tem mais vida, né? Então, vamos lá, galera. A Hachian, ele começa aqui na próxima área. Já vou bem preparado aqui, galera. Ver se a gente consegue finalizar ela rápido. A Hachian acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas o Catawaka em si, ele é bem tranquilo, né? Tá aqui a Hachian. Eu prefiro vir enfrentar a Hachian porque é mais fácil... É porque... Pera aí, deixa eu me afastar um pouco. Porque é mais difícil o Catawaka vir aqui nesse mapa, né? Então, se eu conseguir concentrar aqui bastante ataque na Hachian aqui, eu tenho uma bela vantagem. Já se eu fosse enfrentar o Catawaka, o mapa que ele tá lá, a Hachian costuma ir bastante. Beleza. Eu vou estourar aqui o Spirit Combo. Vamos aumentar aqui a açãozinha ali pra amarela. Não, é branca, né? A primeira. Vou apanhar. Sabia que eu ia apanhar desse rabo aí. Pera aí. Sai fora. Olha, se eu fico parado, eu ia tomar um atropelo ali já. Não sei se eu consigo chamar a atenção dela pra ela vir pra cá. Ah, a trava não deu. Nossa, errei tudo. Botei aqui no peito dela. Dá alguns golpes na cara. Não acertou o golpe pra trás ali. Que pena. Opa, toma aí então. Deixa eu deixar a Flash Bomb preparada, né? Pera aí. Vou mexer a barra aqui. Agora sim. Vamos estourar o Spirit Combo. Não, 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 não. Sim, sim. Aí, deu certo. Peguei a afiação amarela. Já aumento um pouquinho a mais também de ataque. Nossa, a Psica ia me combar ali. É. Acabou me acertando. Pera aí. Vamos ver se eu consigo montar nela, galera. Oh, não. Justo agora. Bom, ela tá sofrendo ali a transformação, né? Pro modo Outbreak. Esperar um pouquinho, galera. É, não deu certo. Não consegui montar. Calma, calma. Tomar um pouquinho mais de cuidado que agora ela fica bem mais bruta, né, galera? Ela tá no... Com o modo aí do vírus, né? Ela fica com uma coloração ali mais negra, né? Coloração bem escura aí, galera. Pera aí, pera aí. Não, não. Deixa eu tirar aqui e ficar esperto. Se ela fizer isso de novo, eu já tá com uma Flash Bomb. Toma uma Flash Bomb aí de qualquer forma. Esperar ela fazer o primeiro movimento. Ótimo. Nossa Senhora. É, um dos... Uma das coisas que acontece quando o monstro fica Outbreak, galera. Ele fica com a carapaça dele bem mais dura, né? Vamos ver se eu consigo completar aqui esse fome inteiro. Vamos pegar o vermelho logo. Perdi a fiação. Deixa eu ver como é que... É, vou rebater desse jeito. Nossa, vou rebater em todas as partes. Rebati ali na pata, bem capaz que eu rebato em tudo. Por sorte aí, parece que ela tá mudando de mapa, né? Vamos afiar aqui a lâmina. É, agora ela vai pro mapa que o Ketchowaka costuma ficar. É, vamos ver se ele vai estar lá também, né? Pra atrapalhar a gente. Vou carregar um pouquinho aqui de HP. Vou aumentar um pouquinho meu ataque. Não, primeiro... Primeiro vamos lá. Acho que ainda tá com o efeito ali do... Might Seed, né? Opa. Vamos esperar uma chance aqui, galera. Não vamos com tudo, não. Ah, ela destruiu ali o negócio que eu utilizo pra subir nela. Beleza. Ela tá muito agitada. Ela fica Outbreak e ela fica assim, super agitada. Opa, vai cair. Ninguém mandou. Vamos completar o combo aqui já. Nossa, apanhou bastante. Vamos lá. Vamos manter a pressão aqui, galera. Espera aí. Vamos sair fora pra ela não pisar na gente. Já volta aqui. Né? Se eu conseguir startar, se eu conseguir iniciar esse ataque ali, eu já... Fico imune ao vento, né? Nossa... Mais um rodo nela. Nossa, a piação já não tá dando certo. Espera aí, vamos voltar. Ah, não deu tempo de usar o golpe. Vai fora. Ah! Olha o Kachawaka ali, galera. Eu nem tinha percebido. Vambora. Tá. Tá. A Hachian saiu fora. O Kachawaka tá todo entregue aqui. Vamos só marcar ele. Nossa, quase me acertou. Vamos lá caçar a Hachian, né, galera. Primeiro vamos finalizar ela e a gente volta aí pra finalizar o Kachawaka. O Kachawaka é bem mais tranquilo. Então vamos finalizar primeiro aí quem já tá mancando, né? A gente pode até capturar se quiser. Porém, ainda assim, eu acho que eu vou finalizar ela na espadada mesmo, né? Vamos lá. Ela tá no mapa ali de cima, galera. Como vocês viram aí quando passou a tela de pause pra vocês, né? Eu vejo o mapa o tempo todo aqui na tela de touch. Mas eu prefiro deixar pra vocês aí a tela grande pra vocês verem a briga, né? Vamos afiar aqui. Ah, ela tá lá em cima, galera. É, olha ela gritando lá. Vamos preparar uma flash bomb aqui. Se ela vir, eu já tá com uma flash... Eita, a música parou. Então significa que ela... Ela não está mais com a agro, né? Não tá mais olhando pra gente com raiva. É, ela tá mudando de mapa, né, galera? Deu um grito ali, né? E falou, me deixa! E saiu fora. Provavelmente ela tá indo pro ninho dormir, né? Exatamente, ela tá indo lá dormir. A gente já chega lá batendo nela então, né, galera? Vamos, vamos. Aproveitar pra usar um rátion, carregar uma estamina aqui. Tá aí, galera. Ela tá dormindo, ó. Chegar já na espadada. É, não deu certo que minha estratégia... Pensei que eu ia montar. Vou ter que carregar a barra de novo. Opa. Muito cuidado nessa hora. Sai fora. Ficar aqui o rabo dela. Opa, deu certo. Deixa eu ver se eu consigo montar. Ah! Não pulou. Tá, vamos nós para o rabo de novo. Sai fora. Um double flip ali, eu pensei que ia pegar em mim. Beleza, vamos lá. Ah! Tá aí. Rátion finalizada, galera. Agora só falta aí o Ketchawaka. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar o Carve aqui, eu vou dar uma acelerada no vídeo. E nos vemos aí no Ketchawaka. Tá aí, galera. Encontramos o Ketchawaka. Tá andando de boa. Só que vamos chegar aqui já logo na ignorância, já. Quero bater bastante já para deixar o Poison nele. Espera aí. Na verdade, vamos... Vamos ser estrategista, né? Como ele está um pouco parado. Continua parado. Aí, ó. Não adianta só ir para o ataque, né, galera? Dei uns ataques ali, já consegui um Mount. Agora, se eu conseguir derrubar ele, eu vou conseguir bastante dano nele, né? Vamos lá. Ah, tá derrubado já. Vamos ver se eu consigo carregar alguns fios aqui da... Fios não, né? No caso, as barras ali, né, galera? Barra branca, barra amarela, barra vermelha, que são as barras que enchem de ataque. Recuperei ali o Spirit Gauge. Fica quietinho, fica quietinho. Beleza. Estourei o combo nele. O grito dele é de low ranking. Termina rapidinho. Opa, errou. Vamos lá. Opa. Opa. Sai fora. Acabou me acertando. Peraí. Três. Calculei aqui direitinho. Beleza. Aí, já pegou o Poison. Está querendo mudar de mapa. Deixa eu ver se eu consigo manter a pressão aqui, galera. Ah, não vou conseguir. Olha a velocidade desse bicho. Opa. Quebrou a orelha ali. Olha que ela está meio rasgada. Quebrou a orelha e ele não quis nem saber, né? Ele falou que vai sair fora. Esse Hunter está muito agressivo, né? Vamos dar mais uma fiada nessa lâmina. Deixa eu ver ali quanto que vai aumentar de ataque, galera. De 607 foi para 643, né? Então o Mighty Seed dá uma ajuda considerável aí, né? Esperar um pouco. Eu vou completar um combo aqui nele. Ele levou um rodo ali, né, galera? Sai fora. Opa. Toma, toma. Não, não. Sai fora. Fica quietinho, Kachauka. Já está quase sendo finalizado aí já. Está sem a orelha já. Opa. É, não consegui esquivar. Quer fugir de novo? Deixa eu ver se eu consigo impedir aqui, galera. Fugiu de novo. Mesmo apanhando, falou, vou embora. Ninguém... Estou nem aí com ninguém. Afiar aqui a lâmina da Long Sword. Estou com o vírus ali quase sendo finalizado ali, né? Eu vou pegar esse debuff aí se eu continuar dessa forma. Mas vamos lá, galera. Opa, não montei ainda. Mas eu acho que está bem próximo já de eu montar por mais uma vez. Nossa, me atropelou aqui. Espera aí. Ah, maravilha. Já consegui mais um mount. Eu acho que já está bem próximo aí de ser finalizado. Skachauka. O bando é que ele é um bicho muito fraco. Ainda vem ele e a Hachian junto. Essa arma é uma arma muito boa, né? Essa arma do Garuga. Que é essa Long Sword que eu estou utilizando. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos dar mais dano nele aí. Opa! É, não precisava muito mais dano mesmo não, galera. Tá aí. Caçamos a Hachian Outbreak. Caçamos o Kachauka Outbreak. Deixa eu pegar aqui os meus itens, né? É uma quest bem básica, né, galera? Mas é a última quest, até onde eu sei. É a última quest Low Rank que a gente vai fazer aqui na vila. A próxima aí a gente vai caçar o Daimir Mitor. Já posso falar com propriedade, né, galera? Já que eu sei que a próxima vai ser a da Daimir Mitor. E a gente vai começar com nossas estratégias aí com as quests de High Rank, né? Vão aparecer novos sets, vão aparecer novos monstros. Da Daimir Mitor. Ele é um monstro novo aqui, né? Quatro teammates. E ele já vem ali no High Rank, né? Lembrando que é um monstro de Low Rank ali no... Ele é um monstro de Low Rank no Monster Hunter for the United. Porém aqui ele é um monstro de High Rank. Até porque os movimentos dele estão bem melhorados, né? Beleza! Tá aí, finalizamos a quest. Vamos voltar pra vila pra ver se tem algum tipo de história, né, galera? Eu acredito que não vai ter depois que a gente teve esse episódio enorme. Cheio de história aí falando sobre o Dundorma, né? Eu acredito que o jogo vai nos dar ali um descanso, né, na verdade. Porque essa quest que a gente fez é uma quest advanced. Então eu não tenho nenhum vínculo com a quest assim do jogo mesmo, né? Por isso que eu fiquei bem chateado e aconteceu o que aconteceu aí, né? De eu ter gravado o vídeo da forma errada, né, infelizmente. Tá certo. Vamos voltar aqui pra vila. Oxi! Agora estamos aqui na cidade inicial de novo. Deixa vocês verem, galera. Isso foi engraçado. Vocês viram que eu peguei lá em Dundorma e vim parar aqui. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caçada, né, da história de Dundorma. Nos vemos aí no próximo episódio. Falou! Fui!